Galera, estou gravando este vídeo, vocês é inscrito no meu canal Eletrônica Gato Som Se inscreva no canal, deixa aquele joinha pessoal Pessoal, eu estou com esta TV muito linda, da Ultraslim Este televisor pessoal, é do modelo, o modelo deste televisor pessoal É, vou pegar aqui a tampa Este modelo aqui deste televisor TV modelo, TV 21 polegada, 34, CL, omito Repetir de novo Modelo, TV 21 polegada, 34, traço, C, traço, CL Este televisor não está ligando Este televisor não está, está bastante morto, né pessoal Vamos ligar aqui Botar o celular aqui na, sei lá aqui na base Ficar filmando aqui, né Dar uma pausa no vídeo Aí para fim, é assim pessoal O A mulher foi botar o Televisor para Para funcionar Televisão Quando eu fui, ela foi ligada na tomada PÁ Televisor morreu, né Aí ela pegou Ligou para mim Para me buscar Eu não conto Buscar uma televisão Uma televisão dessa Uma Uma Calói, né Ela pegou Trouxe Trouxe aqui Trouxe para cá Para minha casa No carro, né É, vamos deixar de Estar furado Vamos de Vamos botar a tela Para funcionar, né Galera Vira aqui a A placa Apontar o Sei lá No sentido Entre o televisor Vira aqui a base Do Certo fora do meio Não dá nada, né Pessoal Não dá nada, né Não adianta Está totalmente Berto Televisor Já carregou A fonte Capastor é Lá do Capastor é 617 Eu não vou Tocar nele Eu não vou Tomar um Um choque, né Choque fatal, né Capastor é Bastante Que ele carregava Carrega Bastante Capastor Eu vou testar Aqui Vou botar Sei lá Um sentido O multímetro Vou botar Na escala De mil Aí Para vocês Verem, né Pessoal Olha Capastor Bastante Carregado Se eu Tocar nele Galera E vou Tomar Bastante Um choque Vou Ligar Descarregar O capacitor Tá aberto Carregou Vamos testar Aqui Não sei se ele descarregou Né Pessoal Né Galera Pegar Aqui O Cabo Do Meu Multímetro Descarregou Agora Galera Vamos Testar A parte Da Saia Do Zontal Teste Que Saia Raja Demais Ô Senhor Não faça Isso Não Me Ajude Até o Teste Tá Com Rato Pega Uma Fuga Pessoal Vou dar uma pausa No vídeo O Multímetro Aqui Se não Tem O Multímetro Não Está Bom Prontinho Teste Já Tá Ok Testinho Tá Com Raiva De Mim Né Capau As Horizontal Estar Ok Dioda 302 Imediatamente Estão Bons Capau Dioda É 31 Agora Pessoal Vamos testar O lado Do O Mas B Né Mas B Né ABL Pessoal Pessoal A parte Da 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 Fonte Primária Da Segundária Está Tudo Ok Né Agora Galera Pra Cá Está Tudo Normal Testar Aqui A Parte Do Fusível Fecha Ficarem Aqui Né Opa Galera Vai Contar Um Defeito Fusível 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 601 Eu Não Se Está Aberto Né Vou Fazer Uma Bastante Uma Bia Aqui Dá Uma Pausinha No Víde Pessoal Vamos Ver O Funcionamento Do Do Aparelho Né Pessoal Se Inscreva No Canal Na Minha Eletrônica Gato Som Eu Quero Dar Um Alô Nosso Amigo Bruno Barbosa É O Nosso Amigo Sangue CD Nosso Colega Aí Me Esqueci Seu Nome Eu Gosto Muito Desse Meu Professor Eu Quero Muito Valor Ele Ele Me Segue É O Nosso Danilo Alves Que Chama Danilo Eletrônica Né Cabo É Invocado Né Nego Re Nego Re Nego Invocado Da Cidade De A Cidade De Bela Cruz Com isso Nosso Meus Coleguinha Né Pessoal Pessoal Que Me Segue Nesse Canal Né Danilo Danilo Depois Pega Meus Zap Meu Danilo Meu Chapa Pessoal Coito Um Choque Agora Pessoal Um Bo Jump Pessoal 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 vamos ligar, né pessoal vou tirar a câmera aqui da minha frente vou apontar pelo televisor, né ligar aqui na série deu sinal na série vou ligar, vou mostrar aqui pra vocês ligar aqui na série aqui a série, né encaixa não, né aí deu um picozinho televisão já está funcionando, né deixa que tá, e agora vamos ligar para 220 será pessoal será que funciona ou será que explode 3, 2, 1 e funcionou deu só um tecozinho com relé não funciona tem mais defeito aqui pessoal o telhão não funcionou ele arma o relé e desarma, né agora vamos trocar é o é o transistor que é a pá é o 06, né pessoal vou ficando por aqui tem mais tem mais vídeo o defeito do televisor funcionando, né eu tô dando uma só só que é tudo